Estamos de volta e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre comércio e comércio internacional. Está aqui comigo o doutor Tullio Cavalazzo Filho, que além de um excelente advogado e ex-presidente da UAB, é o presidente da Câmara de Comércio Italiana. Doutor, bem-vindo, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui no Espaço News e poder falar um pouquinho da Câmara Italiana, Câmara de Comércio e Indústria do Estado de Santa Catarina, que tem justamente essa finalidade, fazer uma ponte entre Brasil e Itália, Itália-Brasil, no que diz respeito a comércio, indústria e as relações comerciais em geral. Bom, então o doutor estava explicando que a Câmara é relações comerciais, não tem nada a ver com cidadania, não tem nada a ver com visto, com passaporte, com nada. Não, exatamente. É importante até de fazer essa colocação, porque as pessoas confundem muito, né? Ela é, sim, um órgão do governo italiano, ela se reporta a Roma, o Ministério da Economia e a Associação de Câmaras no exterior, mas essas relações diplomáticas, elas estão adstritas aos consulados. No caso da Câmara Italiana de Comércio e Indústria, a atividade é meramente comercial, e essa atividade da Câmara é justamente fomentar o fato de que a Itália tem essa veia, ela tem essa vontade de empreender, de apresentar suas empresas no mundo todo. E ela, então, é uma porta de entrada para as empresas italianas no país em que ela se encontra, no caso, o Brasil. Então, ela foca basicamente em relações de empresas italianas aqui em Santa Catarina. Vocês têm a abrangência estadual. Exatamente. A abrangência é do estado de Santa Catarina. Obviamente, a entrada pelo estado de Santa Catarina faz com que a empresa também acesse outros estados, porque as câmaras se relacionam entre si, né? Nós temos as câmaras ainda de Belo Horizonte, a de Curitiba, a do Rio de Janeiro e a de São Paulo, que juntamente com Santa Catarina faz essa cobertura de todo o território nacional. E a partir dali, tudo que tem de novidade na área da indústria, da tecnologia, do comércio, do desporto, muitas vezes até da educação, também é uma forma de interagir com a Câmara Italiana. Bom, a gente em Santa Catarina tem tudo a ver com a Itália, tem uma imigração muito forte. Essa câmara, ela atende só descendente italiano, quem tem cidadania ou qualquer brasileiro pode ir lá procurar a ajuda de vocês? Também é outra pergunta muito comum. Não, qualquer brasileiro. Basta que haja um empreendimento nacional ou um empreendimento italiano para se instalar no Brasil, para que haja relação. Então, há também muitos empresários brasileiros que gostariam de adquirir de empresas na Itália. São brasileiros, têm negócios aqui em Santa Catarina e eles passam, então, a partir da câmara, a ter essa informação. Qual é a forma de tributação mais acessível lá na Itália? Como é que ele pode fazer a busca de um financiamento, muitas vezes, de bancos italianos? E ele pode, então, a partir dali, ter esse canal de conversação direta com a Itália, independentemente de ser ou não descendente de italiano. Embora, tu tenhas lembrado bem, aqui nós temos mais de 300 mil descendentes de Santa Catarina, cidadãos italianos, e isso, obviamente, cria uma facilidade maior de interação. E um relacionamento até mais do coração, não apenas comercial. Bom, existe também a possibilidade de uma empresa brasileira que queira abrir uma filial lá, procurar a ajuda de vocês, ou é só de lá para cá? Não, daqui para lá também. E isso acontece bastante, e mais agora, com essa globalização já reconhecida, sobretudo em razão da tecnologia e das características do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um grande hub, ele tem essa facilidade de exportar inovação, então a gente tem visto cada vez mais esse tipo de troca. A empresa italiana vem para o Brasil, se instala aqui, às vezes contrata serviços ou produtos brasileiros, e ela idealiza daqui para lá uma parceria, uma joint venture, uma formação de um contrato societário que faz com que a empresa brasileira também tenha negócios lá. Então é muito importante também tu teres feito essa lembrança, porque daqui para lá e de lá para cá, essa relação pode acontecer. Bom, e se alguém tem interesse em formalizar, em ter negócios lá com a Itália, como é que é feito o procedimento? Como é que procura vocês? É muito simples, a Câmara Italiana é acessível pelas redes sociais, que é a Câmara de Comércio e Indústria do Estado de Santa Catarina, pelo Instagram ou pelo site da própria Câmara, que é camaraitaliana.com.br ou .iteeuropabrasil.com.br e através desses endereços ele faz o contato e marca reuniões. Nós temos o nosso secretário-geral, secretário adjunto, eles estão à disposição para a troca de informações e a partir das informações entender qual é a necessidade para poder prestar aquilo que é um serviço, na verdade. A Câmara Italiana, ela se coloca pelo governo italiano como uma prestadora de serviço. Então ela passa a ter, a partir dali, um contrato onde ela informa qual é o objeto, qual é a informação que ela pretende prestar e até onde ela pode fazer a primeira aproximação entre esses órgãos italianos e brasileiros. E, doutor, a Câmara atende só pessoas jurídicas ou atende pessoas físicas também? Pessoas físicas também, nós temos várias pessoas como consultores, economistas, advogados, prestadores de serviço em geral, que também são associados à Câmara justamente para interagir com as empresas. E não só interagem com as empresas associadas, mas também nas oportunidades em que são feitas as missões para a Itália. Então, muitas vezes, com a Fiesc, com as associações de comércio e indústria de algumas cidades específicas de Santa Catarina, elas conseguem também fazer parte dessas missões e, a partir dali, interagir como profissionais. Seriam missões específicas de grupo ou algum intercâmbio especial? Existe possibilidade também de intercâmbios, de cursos, de treinamentos? Perfeito. Existe, sim, a possibilidade de treinamento. São vários intercâmbios oferecidos pela Câmara. Há determinações em áreas técnicas específicas e há também missões, muitas vezes, feitas para mercados determinados. Específicos, pontual. Então, pontualmente, por exemplo, o ano passado a missão foi para o norte da Itália e foram conhecidas atividades de pequenas e médias empresas, que são empresas voltadas para a tecnologia. Então, para esse ano, nós estamos também realizando uma nova missão e colhendo junto aos associados quais são essas áreas de especialidade que eles desejam para que a gente, a partir dali, tenha um roteiro e visitações nas empresas, nas indústrias e no próprio governo italiano. E como é que a gente fica sabendo disso, dessas informações? Existe um tipo de associação, de mailing? É importante. É claro que através do site, através das redes sociais, a gente também tem a figura do associado. É muito importante você se associar, porque esse mailing de associação, ele faz com que você tenha permanente informações sobre esses temas. Então, eu convido aquelas empresas que têm interesse, que se associem à Câmara, procurem essas informações no site e, a partir dali, a gente vai ter, com certeza, essa facilidade de informações acerca dos serviços prestados. Olha aí, você, empreendedor, que nunca pensou em ter algum contato lá com a Itália, de repente, agora, o que estava faltando era conhecer a Câmara. Exatamente. Ela é muito democrática, sabe? É simples. Essa atividade, ela faz com que você tenha acesso fácil e diário nas informações. Os italianos produzem muito material de informação em rede social, nas redes italianas. E também a gente consegue fazer, muitas vezes, a tradução para o português, para ficar mais fácil. E a partir daí, essa interação, então, vai trazendo, inclusive, até insight sobre algumas situações que você não observa aqui no Brasil. Muitas vezes você não tem noção de que tem um negócio na mão, que pode ser um grande negócio na Itália, ou representar aqui no Brasil um bom negócio italiano. É verdade. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Fica aqui o convite para o doutor voltar mais vezes, para falar tanto direito como também do Havaí, que eu vou abrir essa sessão, mesmo sendo figuerense, a gente pode falar do Havaí aqui, não tem problema. Tá bom, voltamos. Eu sei que são suas paixões, a advocacia e o Havaí. Certamente, voltaremos aqui para falar de outros assuntos, estou à disposição, o do Havaí sempre realmente é um assunto que dá muito orgulho, e esse dia maravilhoso, esse céu azul, lembra justamente as cores do nosso leão. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem, mas você já sabe que segunda-feira tem muito mais Espaço News, direto de Balneário Camboriú com a Lu Raug, no Espaço News Litoral Norte. Um beijo, até semana que vem, tchau. Tchau.